Música Bem vindos a mais um Chapéu do Presto Extra Como eu tinha quase prometido no último Chapéu do Presto Extra Que foi na quarta-feira Eu assisti o Vingadores Consegui assistir na quinta-feira, na primeira sessão, era meio dia 50 Teve um certo atraso, um caos total aqui no Shopping Dom Pedro, em Campinas São muitas salas, quase todas as salas estavam com o Vingadores sendo exibido E eu finalmente assisti e vou trazer uns comentários para vocês Não vou fugir de spoiler, eu vou tentar comentar o todo do filme Revelando apenas alguns elementos que já estão nos trailers e tal Eu vi os trailers depois, depois que eu assisti o filme Para ter certeza do que eu podia falar, do que eu não podia Então é um vídeo sem spoilers Posto isso, vamos para os Vingadores Os Vingadores, eles simplesmente foram um fenômeno O pessoal ficou super na pilha que estava para ser lançado E eu gostei bastante, apesar de ter vários problemas de roteiro Assim, problemas cósmicos de roteiro O filme começa imediatamente, ou momentos antes, do estalar de dedos do Thanos Ele, a primeira cena, ela foca no Gavião Arqueiro Ele não estava junto na batalha final dos Vingadores Mas ele estava com sua família no piquenique Curtindo a família, ensinando a filha dele a mexer no arco Uma cena muito bonitinha Até que toda a família do Gavião Arqueiro Vira pó Se desfaz E isso vai ser Essa cena Ela serve para representar O que toda a humanidade Ou todo o universo passou No momento Posterior ao estalar de dedos A gente que estava assistindo Sofreu com os heróis que foram se dissolvendo Com o Homem-Aranha O Peter Parker Ai, senhor Stark Eu não estou sentindo minhas pernas Bem, uma cena de guerra Eu esqueci o que ele falou Mas é mais ou menos nesse sentido Mas as pessoas comuns também sofreram Elas sofreram perdas irreparáveis E Para mostrar essas perdas Tudo foi concentrado no Gavião Arqueiro Ai a gente mostra A gente corta Ainda para o Momento depois do Né? Dessa invasão do Thanos Do poder do Thanos O Homem de Ferro é salvo pela Capitã Marvel Que traz ele para a Terra Eles bolam um plano E vão contra-atacar o Thanos Um contra-ataque Que não saiu Da forma como eles esperavam E ai a gente passa Para 5 anos no futuro Daqui a 5 anos Depois de toda essa catástrofe Universal As sociedades Tanto na Terra Quanto no Universo Elas ainda estão se reestruturando A perda de metade da população Foi grande pra caramba Teve uma série que fez bastante sucesso Eu não gostei muito da primeira temporada Acabei não assistindo o resto Mas todo mundo fala super bem Que é Leftovers Lá são 5% da população 3% da população Que desaparece E isso Bum Modifica completamente As relações humanas Dentro da Terra Aqui Em Vingadores É 50% da população Então eu fico imaginando Todos os problemas sociais Políticos Questão de fronteiras Guerras que foram provocadas Guerras entre países Guerras entre gangues Uma enorme Enormes fatores Que modificaram O planeta As relações Humanas Dentro do planeta Terra E isso No universo inteiro E a Capitã Marvel Frisa bem Esse problema Que está acontecendo No universo inteiro Mas eu achei Esse um dos problemas Do filme Eu sei que poderia se estender Mas Eu senti falta Que Parece que A gente vê Essa perda Só a partir dos Heróis E Existe assim 0,05% Falando sobre as pessoas comuns E eu senti falta De saber Qual é o papel Ou como é o sentimento Das pessoas comuns Em relação A esse efeito Catastrófico A esse efeito Apocalíptico Mas Enfim Passa-se isso E aí a gente tem um filme Que vai pautar Principalmente no luto Durante as três horas De filme Eu acho que duas horas São os heróis Eles tentando Aprender a viver Com o luto Criando esperanças Para tentar Reverter a situação Alguns Aceitando a nova condição E a nova vida Que criou Mas sempre com esse Com esse transtorno Pós-traumático E o transtorno Pós-traumático Dessas pessoas comuns Como eu disse É mostrado Através do Capitão América Que Os Vingadores Se separaram Cada um Foi seguir Um caminho próprio E o Capitão América Ele foi ser Aquele cara Que faz o grupinho Do transtorno Pós-traumático De guerra Para conversar Com as pessoas Tentar ajudar Essas pessoas A se reinserirem Na sociedade O problema Que é a sociedade Que está Completamente quebrada Mas enfim Tem coisas bem legais O Thor está sofrendo Bastante com isso O Hulk É um cara Que Sofreu uma modificação E ele está servindo Como um alívio cômico Que me incomodou A princípio Mas depois Imaginando E pensando melhor Sobre os personagens Todo alívio cômico Que existe no filme E esse é um filme pesado De luto Como eu disse Ele parece que é Simplesmente um sarcasmo Para Para esconder Os próprios medos Os próprios Os próprios problemas Que as pessoas estão passando Que essas pessoas estão passando Então é isso O filme é um filme sobre luto E quando chega Esse luto Ele é Recompensado Quando chega Num Lado Nas Duas horas De filme Que a gente tem Um efeito catártico De um Das cenas de batalha Em si Sem entrar Exatamente No que está acontecendo Mas existe Um efeito catártico Muito legal Que você se emociona Com aqueles personagens Você vibra Com aqueles personagens E com tudo Que está acontecendo E a conclusão É uma conclusão Longa também É uma conclusão Melancólica Uma conclusão De despedida Tanto é que o filme Nem tem cenas pós-créditos Porque esse filme Encerra Toda a trajetória Marvel No cinema A partir do próximo filme Eles vão continuar O Homem-Aranha Vai ser o próximo filme A sair ainda esse ano E outros já estão programados Já estão sendo filmados E eu sei que eu vou continuar assistindo E a gente vai continuar assistindo Mas Se antes o pessoal Dividia Os filmes da Marvel Por fase 1 Fase 2 Fase 3 Nesse momento Nesse final Do terceiro Do segundo filme Dos Vingadores Ultimato O quarto filme De Vingadores Eu já perdi a conta É que Ele decreta um fim Um fim Para aquele Para aquele início Que a gente viu Com O Homem de Ferro Em 2008 Então Existe toda essa melancolia Dando encerramentos Para esses personagens clássicos Interessantes Diferentes E surpreendentes Gostei Bastante do filme Gostei Bastante De De como Os Irmãos Russo Trataram Os personagens Trataram O O enredo O desenvolvimento Em todos os pontos E Bem Acho que vale Vale a pena ver Até mais de uma vez São três horas Mas são três horas Bastante recompensadoras No No cinema Os personagens Que mais aparecem É o Homem de Ferro Capitão América Eles tem um papel Primordial No filme Os outros O Hulk O Thor O Gavião Arqueiro Também Eles são importantes E esse E esse é o grupo A Viúva Negra Esse é o grupo Principal Dos Vingadores Desde o início Mas outros Que merecem destaque É a Nébula Ela Ela Desde o início Ela tem um papel Fundamental Assim como O Scott Lang O Homem-Formiga E Um pouco menos O Máquina de Combate Embora ele Seja um daqueles personagens Que não desapareceu E está dentro Desses Vingadores Ele é secundário Nesse grande grupo Ele não é Ele não é Trabalhado De certa forma Os outros personagens Têm seu foco Bem específico E aí só mais pra frente Que a gente sabe Todo mundo volta Ou várias pessoas voltam Essas pessoas que voltam Têm seus Seus encerramentos Ou seus As suas conclusões Mostrando Pra que lado Cada um desses personagens vai E foi legal Gostei bastante E agora Talvez É o ponto mais Maior de spoiler Que eu vou falar Então para o vídeo por aqui Se vocês não querem saber Mas a trama Ela vai se desenvolver A partir de uma teoria Que muitos fãs Já tinham No próprio trailer Que mostrava Que é Viagem no tempo Com a ajuda Do universo quântico Do Homem-Formiga Essa viagem no tempo Ela é bastante interessante Muito legal Durante o filme O desenvolvimento dela Mas ela provoca Furos enormes No roteiro Eles viajam no passado Em momentos específicos Para desempenhar Determinadas funções Só que ao Fazer essas coisas Isso provocaria Um Efeito cronológico enorme Destruindo linhas temporais Inteiras Impedindo Inclusive Que Combinasse no que aconteceu No filme Isso pode ser resolvido De uma forma Ou de outra Mas existem alguns elementos Até pensando Ah O tempo Ele se cura Com o tempo Ele demora Para se curar Completamente E criar novas linhas Alternativas Existe a possibilidade De criar realidades Paralelas Bem As regras De viagem no tempo Elas existem Na nossa cabeça Elas são teorias Que nunca foram testadas Efetivamente Pela física Então tudo que a gente faz No filme E pensando Em viagem no tempo É especulação E eles trabalham Um pouco Isso E isso é divertido Mas existem alguns elementos Que Impactam bastante Na cronologia Como um todo Dois em especifico Mas eu não vou contar eles Obviamente Para não deixar Para não soltar Mais spoilers Mas isso Traz um pouco de incômodo Mas não me incomodou Tanto por causa De toda a criação De união Dos personagens Essa empatia Que a gente tem Que a gente vê Entre os personagens E é que a gente Acaba criando Com eles Gostei bastante do filme Vale a pena Ele não é O melhor filme do mundo Ele não tem Aqueles Aqueles elementos Que eu achei Bastante importantes De representatividade Com o Pantera Negra Ou até com a Capitã Marvel Mas esse filme Não está aqui para isso Ele está aqui Para encerrar Uma história E ela encerra muito bem E mesmo que não tenha Esses momentos Não seja baseado Dentro dessa coisa De representatividade Ela tem Momentos Bastante interessantes Sobre isso Principalmente Uma equipe De Vingadores Femininas Em determinada Em determinada cena Que algumas pessoas Vão vibrar bastante Eu achei que foi Bem legal Talvez até Para um futuro filme Só com aquelas personagens O Team A Como já foi Feito com Aqui no Universo Marvel Mas é isso Vou ficar por aqui Eu estou com medo De falar demais E me enrolar também E acabar não falando nada Ou falar tudo Então Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem esse vídeo Comentem aqui Se vocês assistiram Não assistiram Qual a expectativa Eu acho que a zona De comentários Desse Desse vídeo Pode ser de Livre para spoilers Provavelmente as pessoas Já assistiram E quem Se você ainda não assistiu O filme Espera Volta aqui Para comentar Depois que vocês assistirem Para a gente conversar Justamente sobre Tudo que aconteceu Que eu estou Está difícil me segurar Que foi realmente Bem legal Gostei bastante Então é isso Compartilhem o vídeo Curta o vídeo Assinem o Chapéu do Presto No Facebook Aqui no O Coiso Assinem o Arroba Presto Gaudio No Instagram Ontem Inclusive eu subi Uma crítica Pequenininha No Instagram Sobre o filme Com uma nota Que eu dou De 0 a 5 Para tudo que eu assisto E é isso Até mais E bom filme